O Hassan se diz ameaçado, ele recebeu ameaças mesmo, tanto é que a Polícia Federal agora disse que vai protegê-lo a pedido dele. Por quê? Vai lá. O palestino Hassan Rabi, que também é pai de duas meninas, pediu proteção ao governo brasileiro após ser alvo de dezenas de ameaças depois que chegou ao país. Segundo ele, foram mais de 200 mensagens em apenas cinco dias. A defesa dele já entrou com o pedido no Ministério dos Direitos Humanos para que a família seja incluída no programa de proteção da pasta. Além disso, o objetivo também é solicitar proteção policial junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha, infelizmente, sim, nós sabemos, no passado ele falou isso e aquilo, agora, evidentemente, terrorista não é nem nada, não tem vínculo nenhum. E ele se transformou em alvo da extrema-direita aqui no Brasil, como se ele tivesse feito alguma coisa muito grave ao fazer um apelo para voltar ao Brasil, demonstrar que estava havendo bombardeio e estava, e agora está aqui, agradecer ao governo brasileiro, que, afinal de contas, o trouxe de volta. E ele tem cidadania brasileira. Depois de tudo que esse rapaz passou, ainda ser perseguido aqui, por quê?